Então, a gente encontra um pensando na pele, né, esse é o lugar da sensibilidade do sentir. Essa oficina, ela tá sendo patrocinada pela Lealdir Blanc, da Prefeitura de Cotia, e acho que é isso. A inspiração, né, assim, enfim, conceitual, geral para todas as encontras é esse cara que se chama Friedrich Reich Handerwasser. Ele é um artista que também se tornou arquiteto ao longo da sua trajetória, austríaco. Ele vai criar, né, pensar, eu acho que também, saindo um pouco das dicotomias, assim, ocidentais, ele tem, enfim, esse caminhar no sentido de pesquisar e também ter contato com culturas não ocidentais, né, essas cinco peles, eu acho que eles esquematizam cinco peles para que a gente consiga criar esse recorte conceitual, mas elas não se separam, né, eu acho que justamente a gente vai percebendo, né, eu acho que com as performances que eu vou trazer de exemplo de artistas, que a gente vai dar uma olhada hoje, que existe muito esse tensionar dessas fronteiras, né, mas como tá na oficina, né, eu dividi as encontras meio com esse recorte, mas elas vão se atravessar, até porque também a quinta encontra, que é terra, né, muita gente não vai estar, ah, então eu vou estar trazendo essa parte do trabalho com a terra em várias obras, durante essas quatro oficinas online. O Rander Wasser Nacional, em 1928, e ele, enfim, é um lugar bem privilegiado, querendo ou não, mas ele tem ascendência judia, e ele tinha outro sobrenome, que acho que é de origem russa, e ele muda esse nome, o nome dele não era Friedrich Reich, esse Reich é de rei, né, num sentido não egoísta, mas tipo de generosidade, assim, desse partilhar de um rei que tem abundância, né, eu acho que tá um pouco nesse lugar. Enfim, uma obra muito vasta, que vai desde pintura, à performance, à arquitetura, a projetos de urbanismo, ecologia, enfim, cartazes, design, então é muito diversa, muito vasta a obra dele, a gente vai estar passando por ela pouco a pouco. Eu acho que essa imagem, esse retrato dele da esquerda é muito simbólico, porque ele cria vários manifestos, e um deles, né, o mais conhecido, assim, eu acho que chama A Tirania da Arquitetura, e ele também faz contra a linha reta, né, contra a arquitetura, principalmente modernista, que na Europa, eu acho que quando ele está se formando, né, porque ele desiste da formação em artes, formal, né, ele tem esse período muito grande, enfim, do modernismo, da relação com a indústria, com a reprodutibilidade, e ele vai questionar muito, se colocar bastante contra, essa ideia da racionalidade como algo bom, ele acha que isso tira a vida, né, traz, enfim, a sepsia aos espaços, né, a monotonia, e vai militar, né, enfim, criar contra essa ideia tão racionalista, assim. Aí, para generalizar, né, as peles são epiderme, né, a pele em si, o tecido, né, que preenche nosso corpo, as roupas, a vestimenta, ele também vai criar muitas vestimentas, fabricar a própria roupa, sapatos, chapéus, a casa, daí também é interessante dele por arquitetura, né, o habitar, a cidade, a quarta pele seria a identidade, que tem a ver com a identidade social, né, ligada à cultura, principalmente, e a quinta pele, a terra, né, como eu já tinha falado. Aí, só para ilustrar um pouco, né, eu acho que também pensando nessa relação de fronteiras das peles que se permeiam, né, que não são tão separadas, ele também trabalha com, eu vou trazer, né, para além do trabalho dele, algumas outras obras que não são necessariamente performances, mas que vão lidar com a ideia de pele, ele trabalha nas pinturas também, essa não-autogonalidade, as cores muito vibrantes, e esses espaços, né, que são, enfim, se confundem, né, também, não só a espiral, mas também paisagem com pele, com corpo, os nomes estão em inglês, mas seria o Grande Caminho, essa da esquerda, de 55, e Irina Land, que seria a terra de Irina, sobre os Balcãs. Aqui, né, esse da direita dos Balcãs, tem essa forma de cebola, assim, que parece uma cebola roxa, um alho, né, que é uma abóboda que ele cria em muitos espaços herpetônicos dele, assim, essa ascensão ao céu também, tem um lugar um pouco astral, assim, né, nessa obra dele. Trazendo um pouco da relação com a terra, já, para a pele, né, eu acho que tanto ele vai pensando na espiral, deixa eu botar para ele. Isso. Se você criar, quando você pensa a espiral em si, né, os pontos convergem ao centro, né, então, os cinco, né, essa terra, não seria necessariamente tão longe do um, que é a epiderme, né, eu acho que tem essa relação que não é distante, e ele vai pensar muito a quebra de ciclos dessa racionalidade, da forma de vida, principalmente europeia, né, de onde ele vem. No caso, o ciclo de alimentação da terra, né, da própria alimentação do ser humano, né, que é quebrado, tipo, a relação de adubação, então, ele vai partir para uma parte de ecologia muito forte, com projetos, enfim, esquemas de como criar, construir banheiros secos, e também tetos verdes, adubados com a bosta, né, enfim, ele tem um manifesto também da merda, manifesto da santa merda, em que ele vai justamente falar contra essa quebra desses ciclos, que a gente tem que alimentar a terra de volta, assim como ela nos alimenta, e também propor, né, esse aqui da esquerda seria um esquema, tá com baixa qualidade, desculpa, porque eu não achei outro, um esquema de purificação de água, da chuva, através de criação de tetos com plantas, e esse da direita seria uma proposta que ele faz, inclusive, nessa imagem anterior aqui, da esquerda, que é da árvore locatária, né, ele também, ele chega a dizer, né, em alguns momentos, que a gente tem que, enfim, né, a humanidade, né, ele tá falando bem da ocidentalidade branca europeia, pra localizar, né, teria que tratar as árvores e os seres não humanos com o mesmo valor que trataria a si mesmo, né, e aí, ele vai fazer essa performance na Trinal de Milão, de 73, em que ele vai alugar um apartamento em Milão, com a verba que ele deve ter tido, né, da exposição, pra colocar essa árvore como um habitante desse espaço, né, nesse esquema aqui da direita, a gente consegue ver essa proposta de arquitetura que ele cria, que seria de, a árvore estaria pagando o aluguel dela com a troca de gás carbônico pro oxigênio que ela promove nas cidades, né, esse seria o trabalho que ela realiza, então, portanto, ela merece ter um espaço e a cidade tem que ter, né, espaços verdes pra, enfim, se tornar um espaço habitável não no sentido funcional, né, mas do bem-estar, né, ele vai pegar muito nessa relação, né, contra a monotonia, pela diversidade, pela, enfim, pelas cores, pelo verde, né, e pela terra também dialogando com os espaços arquitetônicos, né, que também tem os esquemas de banheiro, ele também cria muitas atividades de plantio de árvores, enfim, em parques, em espaços públicos, como uma forma de militar, assim, mais de uma forma simbólica, né, do que de fato efetiva, pela ecologia. E aí, partindo um pouco agora, voltando, né, pra relação de performance e mais, né, eu acho interessante como ele traz, né, nos princípios da, da atuação dele, o, as pinturas pro espaço. Eu acho que isso já dá uma primeira ação que a gente pode ver, né, e eu acho que daí ele traz bastante isso de que ele quer que a pintura dialogue com o espaço, seja ele urbano ou natural, né, no caso dessa aqui na direita, e que ele só fica satisfeito quando a pintura, de fato, tá equivalendo a essa potência da natureza. Eu acho que tem um lugar bem, bem político, assim, até porque depois ele acaba utilizando várias pinturas pra criar, enfim, cartazes, pra levar em manifestações, enfim, contra, enfim, seja grandes intervenções industriais ou, enfim, urbanísticas nas cidades europeias, principalmente, né, e também na Nova Zelândia onde ele vai passar muito tempo da vida. Aí eu acho que essa imagem é só pra contrapor um pouco, porque também não dá pra idealizar, assim, né, ele também tem um lugar que é bastante, enfim, nesse início, pelo menos, né, ele traz essa essa obra, não é uma obra, né, mas é um manifesto que ele vai ler que chama A Demonstração Contra o Racionalismo na Arquitetura, justamente contra a linha reta, que ele se propõe a falar um discurso nu, mas aí eu fiquei, tipo, achei essa imagem, fiquei, nossa, mas por que ele tá falando e tem essas duas meninas, né, tipo, super padrão de beleza branco, super acanhadas, tapando as partes do corpo, ele tá lá com a voz e o poder dele falando, né, então acho que também, enfim, eu acho essa obra em si, falar contra o racionalismo da arquitetura, mas não sei questionar sobre o próprio lugar de fala dele, né. É, de 68, e aí pra isso, agora eu vou começar a trazer algumas referências que são, enfim, as que eu sempre, alguém que já fez, quem já fez o curso anterior que eu tinha dado pelas artistas latinas, já mostrei, mas enfim, é só pra ter se apanhado, é Claude Carran, porque Claude, enfim, parece um nome feminino, mas não é, é um nome masculino, é como Claude Monet, que é uma pessoa, enfim, que se acaba trocando, né, se jogando com essa ideia de gênero, né, que foi designada Lucy quando nasceu, e, enfim, tinha uma parceria também, meio sapatônica, e vai criar esses autorretratos, e, enfim, tem essa potência, tipo, de como tirar o pelo, descaracterizar, de trazer à vista, a pele de uma parte do corpo, né, ela pode alterar essa leitura que se tem, né, eu acho que essa relação dos pelos e da pele tem muito que ver com performance também, sem falar na fotografia, né, aí, eu acho que aqui a gente está pensando performance como linguagem, né, como sem um texto, se quiser depois eu posto as referências, que é do Renato Cohen, que é um brasileiro, e, enfim, ele vai pensar a performance como, enfim, né, ela não somente está fazendo uma performance, mas ela traz caráteres performativos, né, que é essa ideia do gênero, principalmente, né, na obra dele, de, enfim, trânsito, né, de, enfim, numa mesma imagem tem dois rostos, né, que é uma coisa um pouco, de gerar um estranhamento, né, e a fotografia como um recurso também, né, como uma outra linguagem que vai somar o vídeo também, né, atualmente, bastante a essa ideia de registro da performance, né, eu acho que a performance, ela pode criar potência a partir do registro também. É só tentar para a data também, né, eu acho bem importante pensar que essa pessoa nasce no final do século XIX, né, então, é bem antigo. Aí, relacionando com ela, eu pensei nessa obra da Brerina Rossega Lindo, que é uma artista guatemalteca, que chama Pele, né, Piel, em espanhol, e também acho que tem a ver com com essa questão, né, de como o corpo, ele dá leitura a partir da relação com os pelos e do evidenciar a pele, né, eu acho que pensando principalmente de gênero, nesse caso, o que seria ela caminhar com o cabelo e sem o cabelo, né, como isso poderia ter alterado a, enfim, recepção do público, o próprio estar dela, né, e pensando a performance em si, né, eu acho que, para mim, o que vale, né, pensar essa performance é muito também como a experiência que o artista se propõe a viver. Então, nesse caso, né, as imagens, é um vídeo de baixa qualidade, são frames de imagens um pouco aleatórios, nesse sentido, né, não tem muito, dá para saber muito onde ela está, o que é esse público, mas, enfim, você está vendo alguém que está tirando cabelo, então, é uma pessoa que tinha cabelo, né, ela costuma agora ter cabelo bem comprido, e tira todo esse cabelo, se propõe a raspar a cabeça e sair andando em um espaço público, querendo ou não, dá para ver que tem uma praça e tal. Então, o que que é, sei lá, também se colocar um pouco nesse corpo dessa pessoa, que é latino-americana, né, ela traz muito esse aspecto de pensar o terceiro mundo, nessa relação com o primeiro mundo, que ela acessa pela arte, e que é esse corpo transitando nesses espaços europeus, né, porque, nesse caso, essa performance foi feita na Bienal de Veneza, para a qual ela foi convidada, e ganhou o Leão de Ouro, enfim, por um outro trabalho, e, enfim, acho que é um pouco isso. Também tem outras obras que eu acho que trazem a provocação da pele, que tem a ver com o sentir mesmo, que é essa chama A Pele de Galinha, de 2012, também é feita em um espaço, né, do norte global, né, o público é branco, e ela se propõe a estar dentro desse lugar meio refrigerado, não ao ponto, né, de ser para um corpo, preservar um corpo já morto, mas em que ela está, chama Pele de Galinha, porque a ideia da pele também é estar sentindo esse frio, e se propondo a sentir um pouco o que é, o que é poder estar morto, e essa manipulação do próprio corpo por essas mãos, né, por essas pessoas e ela remete muito à ideia de necropolítica, porque na Guatemala, enfim, ela traz muito contexto na Guatemala que viveu uma guerra civil, um genocídio, assim, explícito, né, do exército, do governo, pior que uma ditadura, digamos, né, porque era o exército invadindo terras indígenas, destruindo, queimando e matando indígenas de uma forma muito violenta, estuprando mulheres, né, abortando crianças, bebês indígenas, né, pelo estupro também, então ela traz muito essa relação da, enfim, desse etnocídio e genocídio. E a última obra dela que eu vou falar é essa que chama Tierra Terra, de 2013, e eu acho interessante que ela vai fazer um jogo inverso, né, ela tá num terreno europeu, ela trabalha muito território do norte global, e ela tá na França, ela é chamada pra fazer esse projeto na França, e ela vai se propor a meio que esterilizar um terreno que poderia ser pra plantio. Então, ela aluga esse terreno com a verba da fundação, sei lá, do espaço que chamou ela pra trabalhar, e vai criar essa fossa, né, esse, enfim, esse escavamento pra tornar o terreno inabitável pra plantio por muito tempo, e tá nesse meio desse espaço, né, como a única possibilidade, enfim, de tensionar, tipo, também a ideia de que ela poderia cair em algum ponto, tem uma parceria, né, envolvida com a relação da máquina, do maquinário, que tem um cara operando essa máquina também, mas que vai até um limite em que a própria terra em que ela tá começa a ceder, né, e ela permanece imóvel durante todo o tempo, né, e ela traz muita ideia de que, embora ela esteja imóvel na ação, é ela que elabora a ação, né, e a ideia tá de se manter estável ao mesmo tempo que a terra tá se tornando sendo consumida, né. agora, é, pensando a terra, né, voltando um pouco pro randevócio, até essas camadas, né, de peles, eu tô trazendo um pouco do trabalho também, vixi, eu não botei o nome, mas ela é na minha dieta, quando eu fui partilhar, eu posso o nome dela, que é uma artista nascida em Cuba, mas que cresce e faz sua carreira nos Estados Unidos, ela nasce em 48, e ela vai trabalhar muito com os elementos naturais, com o próprio corpo, com a terra, com o sangue, e ela se inspira também, né, nesse resgate, como mestiça, né, que tem origens também indígenas, mapagadas, né, ela se resgate um pouco da relação com a terra como um resgate da própria ancestralidade, né, ela se refere também ao processo de vida e morte, né, isso aqui, a árvore da vida, colada a uma árvore, né, com essa textura meio pele de árvore no corpo, e também essa calidade, no caso, do Azteca, é, do, essa imagem de Iagul, que é um, num sítio arqueológico que ela vai visitar no México. É, a pele também como esse lugar de que, que se relaciona com a árvore, né, com, com outros seres, com as plantas e com outros tempos, né, de vida e morte, ancestrais. Aí, nisso também, voltando, enfim, essa relação de vida e morte e ancestralidade, também na relação dela com a santeria, que é um, enfim, um culto afro-caribenho, que também faz parte desse interesse dela, dessa retomada, e essa relação com, ou animais também, para além da, da natureza vegetal, né, da morte, enfim, e da vida como um processo simultâneo, né, essa chama Morte de um Frango, a da esquerda, é, é uma performance feita em espaço, enfim, de galeria, espaço institucional, e a da direita, é, sangue de dentro para fora, em que ela vai estar nesse espaço meio natural, vai passar sangue, ah não, essa chama sangue e penas, desculpem, não botei o nome, ela passa sangue no próprio corpo, sangue animal, então, também, né, se relacionando com essa, com essa morte alheia, enfim, e se cobre com essas penas, né, então fica, eu acho que muito tarde essa, a gente vai ver mais para frente no trabalho do Galton Panambi, essa ritualização, e também essa, esse, esse um pouco, de quebrar a dicotomia, né, entre ser humano e animal, né, então, esse corpo que não é também exatamente humano, mas que também se, pode se compor de camadas que sejam mais animais. Aqui, também, eu acho que a ideia do sangue, para a minha indieta, também está na extensão, entre dentro e fora, né, eu falei que aquela obra chamava sangue de dentro para fora, mas não chamava, mas tem outra que chama sangue de dentro para fora, blood inside, outside, e essa chama, é intitulada, mas é da série traços, rastros corporais, e, enfim, tem essa ideia de marcar no espaço, né, tipo, um aspecto do corpo, né, esse sangue, que também, ele, ele chega até uma outra camada, que esse espaço arquitetônico, esse espaço, enfim, de tecido, de tela, e tensiona também essa fronteira, né, dos limites do próprio corpo e do sangue como algo que está só dentro e que pertence à vida, né, o sangue também, à morte, de 74. Essa também, enfim, esse registro aqui, né, da esquerda, esse que fica como obra, como registro final das mãos, então, acho que a performance, nesse sentido, né, é interessante também que a performance, ela, ela ganha uma outra materialidade para além da imagem, do registro da performance, tem uma imagem real do sangue sobre uma superfície que vira obra também, e, e aí, na direita, tem uma outra obra que é uma video performance, que se chama Suando o Sangue, que também tensiona, a ideia entre os processos corporais, naturais, e como se naturaliza também, enfim, o sangue em alguns corpos, ou não, né, o suor, como também acho que ideia de esforço, né, de trabalho, para pausar os rastralizados, principalmente, né, mas que também diz de uma relação de morte, de necropolítica. Essa obra que chama Lesson Barring Prints, é vidro sobre o, impressões de vidro sobre o corpo, eu acho que, daí, pensando a pele, né, vai trazer esse lugar da flexibilidade da pele, do moldar a pele, mas há um desejo também que não é o de embelezar, ela vai trazer também, a gente vai ver nas próximas obras, esse questionário, os padrões de beleza, enfim, a partir de um lugar que ela se entende racializada, porque ela está nos Estados Unidos como latino, né, e esse elemento que é o vidro, né, que é um elemento super do modernismo, pensando na arquitetura, pensando no Rondel Wosser, essa crítica a esse elemento super reto e que dá visibilidade, permeabilidade, mas que ao mesmo tempo é algo que o Rondel Wosser vai valorizar, que é a ideia da janela, permitir ver, mas que vai também achatar, enfim, comprimir, distorcer esse corpo, que deixa de ser, né, eu acho que também ela consegue fazer isso, né, de tirar esse lugar sexualizado, dessa visão sobre a exotização, no caso, da mulher latino-americana, nesse contexto branco. Essa obra, né, falando da relação pele e pelos, que eu acho que é bem, bem, retroalimentar, né, ela vai fazer essa obra, esse exercício que chama Transpante de Pelos Faciais, em parceria com, enfim, o Hans Reder, que era um professor, parceiro na época, são duas obras diferentes, né, essa que ela está de amarelo no meio e essa de vermelho, uma que ela faz a barba, outra que ela faz o bigode, mas também, justamente, né, o que é se sentir, esse experienciar, né, de um corpo que normalmente não teria pelos no rosto, transplantar esses pelos para o próprio rosto e criar essa imagem, enfim, não de modifica, de gênero e sexo, né, mas tensionar justamente essa fronteira, né, através do pelo, do ter, recolpar pelo, tirar pelo, eu acho que isso na performance é algo que que é bem interessante de trabalhar, pensando na relação do sentido, experienciar, né, e aí, trabalhando a relação com o cosmético, né, a beleza, trabalhar o próprio cabelo como algo que modifica, né, a estrutura, a visão, enfim, a aparência do rosto, também, né, questionando esse lugar de parâmetros de beleza, que normalmente são embranquecidos, e aí, aqui na esquerda ainda é a obra dela, parece um pouco assim de Sherman, mas ainda é Ana Mendieta, e daí já num lugar mais de se colocando como tentar ser branca, enfim, passar, enfim, fazer modificações nos cabelos, e aí, nisso eu relaciono também um pouco com essa obra da Renata Felinto, chama também Quero Reser Sexy, em que ela vai, enfim, se vestir, né, se embranquecer, colocar uma peruca e frequentar espaços, né, performando essa branquitude, né, tem um vídeo no canal dela, eu acho, é bem cômico também, né, o próprio nome sugere isso, um lugar, né, do, enfim, do grotesco também, né, de trazer para o ridículo o que é essa performance e como ela acessa espaço, né, enfim, acho que dá para sacar. aí, agora também, eu não sei quem conhece, mas acho que também dá para trazer, é o trabalho da Heloísa Ariadne, essa obra, ela estava no site dela, mas não consegui achar, então eu tive que pegar no Instagram, também não tem o nome, mas é uma obra em que ela coloca, tem um vídeo, e tem uma instalação juntas, é uma taça com cândida, um prato com açúcar, e tem uma carta à instituição de ensino que ela estuda, que é a Belas Artes, ou estudou, não sei, falando justamente, questionando, né, como essa instituição não se questiona sobre o lugar racial que ela ocupa e como ela só retrata e, enfim, traz referências de pessoas brancas, né. A performance em si é esse vídeo, né, em que ela está passando cândida, tomando um banho de cândida, passando cândida na pele, né, algo que é super corrosivo e está ligado à ideia de enriquecer, né, enfim, da violência que é, sei lá, ela fala muito da experiência de ter tido falas, né, dentro da própria família, eu acho, de ter a pele encardida, então, entardido, tem que tomar banho de cândida. E o açúcar está realmente dentro também, a essa ideia do refinamento, né, do branco, que se dá também através do trabalho, né, de mãos negras. Aí, outra performance que já está com, né, um trabalho ligado com a terra e com a serânica, mas também o nome traz, enfim, essa crítica, né, é Fardo, né, chama Fardo, da Carla Santana, então, ela vai falar que ela quer trazer um pouco, né, esse sentir, né, no próprio corpo desse peso, que é ser uma pessoa racializada, né, nesse contexto diaspónico brasileiro, e eu acho que ela trabalhava com cerâmica também, então, ela usa a argila, que é esse elemento que ela trabalhava já em outros aspectos, para o próprio corpo, né, como pensar e como relacionar esse objeto com o próprio corpo. E é uma série de fotografias, né, uma foto, performance, não é um vídeo, como no caso da Heloísa. E aí, ela trabalha também com preto e branco, então, pensar que a estética, né, que no caso da Heloísa, ela traz junto uma instalação, né, não é apenas uma performance, mas ela vai trabalhar foto e preto e branco, né, justamente, essa ideia também do contraste, né, essa argila, ela fica mais branca em contraste com a pele negra dela, né, então, ela trabalha a estética na edição posterior, né, no pensar, no retratar também, né, para além da elaboração, da ação em si. Aí, eu vou trazer um pouco do trabalho da Castiel, do Torino, ela também vai trazer, né, bastante do aspecto da racionalização, mas para além disso, ela, acho que ela vai trabalhar na razão de Fábio, exatamente como a Carla traz, mas na possibilidade de criação de fissuras e de cura, né, efêmera, dentro dessa relação do trauma, do esquecimento, né, do que a racialização no Brasil, né, o racismo no Brasil. E aí, também, né, essa imagem da direita, que chama Me Orgulho como Rede, eu acho que ela evoca essa relação tênue, né, de morte, até porque é um corpo negro, é um corpo sem rosto, é um corpo pescado, né, essa ideia de rede, mas que tá muito leve, né, tem uma ambiência, né, uma relação com o mar que é quase sublime, né, então, eu acho que ela vai pensar essa ideia do trauma também, não como a morte física apenas, né, justamente, ela tá ligada a isso também, mas é muito a lugar de esquecimento da pagamento histórico. E por isso também ela vai se relacionar e trazer bastante da matubaria dentro do trabalho dela. E aí, essa da esquerda chama Sagado Feminino de Merda, pensando, né, acho que na Carla a gente tem o fardo, né, essa ideia, tipo, de ser uma mulher negra no Brasil não é algo maravilhoso, é um peso, né, enfim, e o feminismo contemporâneo é vendável, o capitalista traz a ideia de ser mulher uma coisa maravilhosa e, enfim, Sagado Feminino, etc. E o Sagado Feminino tem um lugar bem transfóbico, né, de pensar o útero, a maternidade como coisas sagradas e que excluem corpos que não são cisgêneros dessa possibilidade de ser feminino. Então, eu acho que esse traçado no corpo, né, traz a ideia de que essa qualidade está no corpo eu acho, né, é uma coisa vertical que tem um centro ali, né, que ela trabalha muito com a ideia dos chakras também, nas últimas obras dela, é energético, muito poderoso e que ele não tem uma energia feminina masculina necessariamente, né, ele se relaciona com um todo que é sagrado também, né, então, essa ideia de verticalizar a relação dos pés com a terra até algo astral espiritual, com esse centro sacral aí. enfim, feminino, no caso da Castiel, né, defendendo que ela tem os testículos femininos. Aí, a Castiel, eu acho que também ela tem muito trabalho sobre a pele, por isso eu trouxe também, pesquisando, enfim, a sensualidade banto, no caso, assim, também pela simbologia que ela usa em algumas pinturas, em algumas fotoperformances, se pintar o rosto e ritualizar de alguma forma isso, de trazer para o corpo essa relação, enfim, de fronteira, né, humano-animal, ancestral, atual, né, porque eu acho que também essa ideia, tem uma ideia bem racista em geral, qualquer tipo de cultura indígena, né, mesmo africana, de que é algo do passado, né, que não é atual, quando na verdade existem muitos povos que têm essa tecnologia até hoje, né, de transmitir imagem e história, enfim, memória através do corpo. E a Castiel vai tomar como referência umas fotografias que eu acho que dá para mostrar aqui, que são Surma e Murci, do Etiopiaquia no Sudão do Sul, que, enfim, tem essa forma de ritualizar com plantas muito frescas, né, e materiais frescos, mas ela vai justamente questionar, né, tem a ideia de apropriação cultural, né, desses, de um alemão, que nem vale citar, que é quem, né, tem o nome de um livro de fotografias, que é sobre esses povos, né, esses registros, que está no nome dele, né, mas essas pessoas e a subjetividade delas, né, então tem uma, tem essa relação bem colonial, que ela vai, é, de alguma forma esse material serve a ela para ter essa influência, porque, afinal, ainda bem, existe um registro, né, disso que tem acesso aqui no Brasil, mas ela vai recriar no próprio corpo essa ideia de sacralidade, de ancestralidade, e por esse nome do corpo também, né, dessa relação com algo que também é natural e vivo e que traz outra vida, outro caráter para o próprio corpo, né. Ah, e aí já vou trazer algumas referências indígenas também, brasileiras, brasileira, não sei, essa videoperformance é da Zahri Guajajara, no português seria Reexisto, é uma videoperformance em que ela vai trabalhar desde, isso, no limite da terra, ela sai de umas folhas e aí ela vai se pintar de Irucum, fazer umas, né, trazer uma parte do grafismo do próprio povo, que é Guajajara, e depois também simbolizar pela ação o processo de violência que é o embranquecimento, porque ela vai depois manchar toda essa pintura, desfazer essa pintura no rosto e aí recriar uma ideia de maquiagem dessa pintura corporal embranquecida e feminizada com aspas como algo que se sobrepõe a essa natureza, a esse estado mais ancestral. Dá para ver esse rímel no rosto dela, enfim, ela faz todo esse processo como se não recontar a história da colonidade da invasão no Brasil. E aí, enfim, falando de embranquecimento também, não tem como não trazer essa performance da Musa Mathiusi, Musa Michele Mathiusi, ela é paulistana, esse trabalho muito, ela se formou uma parte da vida também em Salvador, e essa performance chama Merci Bocu Blanco, Muito Obrigada, Branco, em que ela vai justamente também trazer para essa relação da pele diferente da... Não diferente, porque a Zahri, ela vai trazer esse processo de afirmação e depois de desconstrução. E a Musa, ela vai, de uma forma parecida com a Rita Felinto, ela vai trazer uma espécie de comicidade, ela vai, ela trabalha com o teatro também, então ela, enfim, para esse vestir-se de branco, ela vai ridicularizar, vestir-se não, pintar-se de branco, ridicularizar um pouco essa construção que é também violenta, porque ela desenvolve de várias formas, essa performance ela faz várias vezes, com essa ação de ir se pintando e tendo interações com o rosto, poses, e em uma delas, ela também retira um colar de pérolas da vagina, e no caso nessa aqui da esquerda de baixo, ela se veste com essas incisões de agulhas e com essa máscara, que é também, enfim, um símbolo de violência, mas também que pode ser resistência e deixa eu passar, porque daí ela reperforma, essas incisões elas ressurgem em outras obras dela, como essa do Experimentando Vermelho em Dilúvio, tem esse processo da esquerda 1 e 2, um é um vídeo, outros são fotografias, um registro, uma performance, em que também não só o branco, aqui, mas também o sangue preenche esse corpo e aí cria uma outra camada de leitura, né, e trazendo também elementos como essas penas, né, carnavalescas, é, é, questionando, né, e subvertendo esse lugar da exotização da mulher negra, ela tá vestida de salto alto em cima de um, sei lá, de um altarzinho, não, não, enfim, meio que num lugar de, tipo, musa mesmo, assim, né, dessa ideia da sambista, enfim, e ela vai trazer esse processo como algo violento também. Aí eu achei que cabia, né, no contexto atual também, trazer essa foto performance, que é, chama Nascimento Pintado, que ela vai pintar, né, a própria vagina com a bandeira do Brasil, inclusive, põe umas estrelinhas, né, é um lugar, enfim, que traz a ideia de trazer pro corpo essa simbologia da violência, né, eu acho que a matizinha lá traz bastante isso, né, pintar-se de branco e, tipo, trazer a bandeira do branco pra própria vagina, né, o que que é essa vagina de mulher negra, né, o que que ela suporta, o que que ela traz historicamente, né, assim como esse símbolo da bandeira, o que que essa vagina ela tem de camadas históricas com esse símbolo sobreposto. Então, acho que a ideia de sobreposição de camadas na pele é muito forte no trabalho dela. A gente falando de Brasil, eu lembrei dessa performance da Letícia Parente, que se chama Marca Registrada, aí eu acho também que tá trazendo um pouco a ideia de costura, de costura, né, de estrutura sobre a própria pele. Tá escrito Made in Brasil, feito no Brasil, né, e a ideia de que eu acho que pra mim o que vem de sensação, né, ela ainda é um vídeo bem longo, né, em que ela vai tá fazendo esse bordado sobre a pele do pé, mas o pé, então, enquanto algo que também pira no chão, né, e que tá muito ligado a essa ideia da ditadura também, né, essa ideia do outro que nós nomeia, embora ao mesmo tempo ela nomeia o Brasil com S e não com Z, né, então eu sinto que tem também uma espécie de subversão aí, né, porque quando é do inglês o Brasil vem com Z, e o sangue não passa, né, ela consegue fazer de alguma forma na pele do pé bem grossa em que o sangue não sai, né, enfim, acho que ela também tá com uma outra abordagem, é também um pouco cômica, assim, mas é muito mais arte conceitual, né, nessa época no Brasil, mas eu achei interessante pela ideia de sensação também, né, acho que ver o vídeo, no caso é uma vídeo também, performance, traz muito um lugar sensível pra mim, pelo menos, que quando eu vejo me pega, assim, tipo, na sensibilidade ver essa ação de ir tentando furar a pele, né. Ah, e eu trouxe bastante relacionado, acho que, com, enfim, a Matheus e outras obras que a gente vai ver agora, esse trabalho que se chama Laços da Priscila Evende, é uma imagem só que eu achei, mas eu acho que ela já traz muita informação, porque ela vai, acho que são 14 pontos de perfuração no corpo, e ela vai ligar, através dessa fita vermelha, esse vermelho também bem simbólico, ao espaço, essas perfurações que ela cria no corpo. Então, parece uma coisa, né, se você olha uma imagem de longe parece meio leve, parece que são, lembra-me pra mim um pouco as penas daquela performance da Matheus, mas, é, pensar que isso está no espaço, né, e que ela está presa, então, o movimento dela fica retido, né, ela tem que estar estática, porque senão isso pode, enfim, gerar, tensionar a própria pele, né, puxar a própria pele, e também, você também, de uma relação no público, né, que pode estar circulando nesse espaço, né, pensar que, essa imagem, ela traz uma síntese muito grande do que pode ter sido, o que pode ser, de como está a tensão nessa performance que ela se propõe a fazer. Aí, eu vou trazer essa performance do Sarah Tumpanambi, que é um performer que influencia muito a Matheus, enfim, influencia, não, isso tem uma parceria, enfim, uma relação de troca, eu acho, que é dessa, trabalha muito com a relação das incisões sobre o corpo, e ela se chama A Sagração de Ubutsin, aí eu vou ler para a gente entender um pouco também, é toda uma pesquisa de mestrado que o Sarah Tumpan faz, que é A Recriação da Imagem Mítica de Ubutsin, presente nas cosmogonias das tribos indígenas xinguanas, o urubu-rei que traz a sabedoria do fogo, da noite e do dia, conta ainda com o cruzamento de tramas a partir de fragmentos de histórias de familiares, de referências autobiográficas, que compõem as imagens vivas e o som, evocando uma experiência ritual. Então aí, eu acho que o texto é importante para entender que a gente está vendo imagens, mas muitas performances, no caso, a Ana Mindy está naquela do sangue, que ela vai traçar na parede, naquela tela branca, o sangue com as mãos, estava tocando tambores, por exemplo, de santeria. Aqui, nessa performance, tem o som forte de, acho que são aves, que o Saralton grava numa viagem para o Nordeste, tipo, aves como urubus, aves de rapina, aves que comem carne, que são caçadoras, e essas aves, esse canto, que é um grito, dessas aves, estão tocando ao mesmo tempo que essa ação acontece. Então, pensar também a performance como algo que ritualiza a vida, que está para além dessa ideia de uma coisa estética, visual, mas que é também, porque aí é uma sacração de trazer essa monstruosidade, essa animalidade para o próprio corpo, e criar um outro corpo a partir daí, é como se fosse, enfim, uma passagem também, porque se relacionar com um urubu, que é essa explenação de urubu, de um ser que, uma ave que voa, mas também que come carne podre, então, eu acho que está além do sangue que vai escorrendo com essas agulhas, essas incisões, que esse cara que é um parceiro de Saralton, chama Felipe, que é um especialista nisso, nessa arte de perfurar, Saralton também vai trabalhar muito com a suspensão, né, através dessas perfurações, tensionar e tirar a própria ideia de equilíbrio do corpo, né, quando você está suspenso pela própria pele, não pelos pés, não pelo apoio dos pés, então, está muito ligado à experiência de renascer, de ritualizar, de transmutar, né, também. Aqui, mais uma vez, só para atrasar um pouco também, aí já é uma, a Buruna Kuri, não sei quem conhece, ela é uma anaca feminista, anaca trans-feminista, performer, enfim, trabalha com diversas coisas em arte, essa performance se chama A Fronteira do Corpo é o Próprio Corpo e o Próteses, tem duas versões, são duas, né, tipo, a da esquerda é um pouco mais recente do que a da direita que está feita no Centro Cultural São Paulo, essa aqui, ela trabalha com incisões também sobre o corpo, né, dá para ver que aqui na bunda dela tem essas também agulhas perfurando e aí ela vai trabalhar o sangue também como um tensional lugar de pureza, eu acho, né, porque ela era soropositiva, né, então, trabalhar o próprio sangue que é aidético, né, num espaço público é algo em que ela problematiza, e politiza e coletiviza a problemática da AIDS, que é muito invisibilizado, né, enfim, e a população trans é quem mais traz esse debate, eu acho, né, as prostitutas também, e como existe um preconceito sobre esses corpos e daí, na imagem da esquerda já é uma chuca, para quem não sabe, mas ela está colocando, ela vai trabalhar muito com o pós-pornô, né, a ideia de uma pornografia que ela não é heterossexnormativa, de que é uma pornografia que ela vai trazer sensibilidade, é que ela também trabalha com som, uma pessoa tocando um instrumento, tipo, tem aqueles plugues piezo, né, uns microfones de sensibilidade ao toque, assim, que vai estar tocando um baixo, então tem uma experiência sinestésica, ela quer trazer para além da imagem, né, não é uma coisa que ela quer que seja chocante, mas que traga para o sensível, né, tipo, para experimentar o próprio corpo e ver o que esse corpo transmite, como se contamina, né, enfim. por outras sensações, que não é apenas o visual. Aí, vamos caminhando para os finais, acho que uma parte de pensar também a camada de texto possível na performance, camadas textuais, né, não só na performance, mas em ação performativa, a não evocar performativo, né, como a palavra tem peso, o nomear, a obra, né, o, enfim, o trazer a palavra para o espaço como uma ação que é de performance, né, aqui tem um operativo, né, mate o branco dentro de você, que é uma obra da cura também, que é uma ação da Pantera Negra e a Anaquista Lorenzo Combo, ela vai propor durante a pandemia, no ano passado, nesse período quarenteners, de várias pessoas estar no site dela, fazerem, evocarem, gravarem vídeos trazendo frases do que seria matar o branco dentro de si, ela evoca essa frase muito para pessoas racializadas, né, como uma forma de se livrar dessa colonialidade interna, né, desse branco interno, essa voz que reprimir, repressor interna, e também responsabilizar as pessoas brancas, o que tem prioridade de brancos sobre o próprio lugar de branquitude, né. E aí, trazendo, né, agora umas obras agora que levam com a palavra, como performance, como, enfim, essa intencionada, é uma foto performance, é um projeto, uma ação performativa, o trabalho do Paulo Nazaré, nesse caso, né, ele está confundindo bastante, acho que a performance tem bastante isso, arte e vida, né, essa, eu vou dar uma ideia geral desse projeto, né, que ele surge quando ele é chamado pra essa Art Basel de Miami Beach, e ele fala que ele é chamado pra essa exposição, que é uma feira super, assim, nos Estados Unidos, e ele fala que não quer ir de avião, que ele vai a pé de ônibus, então ele se propõe a sair do Brasil, ele é de Minas, né, do Brasil até lá, esse percurso, percorrer, né, tipo, por terra, por solo, e não por ar, né, não simplesmente transpor essas fronteiras, mas ele só quer chegar aos Estados Unidos se ele conseguir conhecer todo o território anterior a essa suposta, essa transposição rápida que a arte permitiu a ele, né, tipo, então você sai a esses espaços, mas ele fala, não, eu quero conhecer a América Latina. E aí, quando ele chega lá, enfim, durante esse percurso, ele interage muito com as pessoas por esses cartazes, que tem, antes era em espanhol, e trazendo muito a relação da mestiçagem e da origem, né, tem uma, essa aí, né, My image of exotic man for saving, minha imagem de um homem exótico para a venda, então ele trabalha a própria imagem, a próprio corpo, a própria, o próprio ser artista como moeda de troca, em várias obras dele, isso é bem interessante, e também, né, pensando, como é o processo de racialização, né, qual é a cor da minha pele, what's the color of my skin, porque ele está com o Moisés Patrício, né, então, ele tem, ele traz, né, a própria pele como objeto artístico e como moeda de troca, né, essa ultimação dele aqui que é a instalação, barração performativa que ele cria na exposição em Miami mesmo, Banana Market, Art Market, que é mercado de banana, arte mercado, que é, ele compra um monte de banana e fica nessa instalação, né, vendendo banana e vendendo a própria imagem de homem exótico nessa exposição, então, essa é a ação dele, né, a própria existência, a própria exotização como moeda de troca nesse espaço, enfim, de arte. Aqui, não sei se vai dar pra ver direito, porque está em baixa qualidade, mas foi a imagem que eu achei, é uma obra da Musa, que é uma foto performance, que eu falo que tirou foto, está escrito assim, é, eu não vou morrer de overdose, e em inglês também, I'm not gonna die from overdose. Né, então, a gente tem a verdade de que é a morte, pra quem e como, eu acho que, não sei se ela tinha exatamente 27 anos, mas tem esse mito, né, de que artista morre em jovens, mas isso, pensando que existe um lugar racial também, né, que diferencia quem morre de que e como. Mas, enfim, a ideia de evocar também a palavra e o inglês, né, jogar com essa, com essas fronteiras de linguagem mesmo, e a, enfim, e a performance como algo que pode ser realizado pela palavra, né, como uma simples foto de palavra. E, aí tem esse trabalho da Sishimi, que é a Viviane Lee, também que ela vai trazer um pouco da palavra pro corpo, no caso, né, a racialização de corpos asiáticos, e a fita crepe como um símbolo, né, dessa, não é blackface, mas é Asian, eu diria Asian face, tipo, né, dessa ideia de que tem gente que coloca pra fazer papéis, enfim, né, exoticizar, enfim, ser racista com asiáticos, enfim, ou a fita crepe no olho, né, pra esticar o olho e deixar desse jeito. Então, esse símbolo, né, desse lugar racista com pessoas amarelas e essas duas pessoas que são, né, parceiras nesse trabalho da performance, vestindo essa outra camada de pele, depois retirar essa fita crepe dela, essa camada de pele com palavras como, ou frases, como cosplay de mim mesma, enfim, tem palavras que remetem a um lugar, né, que é de racialização, mas que é também de empoderamento e de consciência sobre as próprias origens asiáticas pra pessoas amarelas no Brasil, né, ela é brasileira. Deixa eu passar, vou falar do Danielson antes. Na Bienal, né, o de 13ª terceira teve essa obra, que eu não vou saber o nome, em São Paulo, que era assinada por uma pessoa, enfim, branca, com fotos de pessoas indígenas, enfim, e sua cultura, sua escrita corporal, assinada por ele, não tinha nome dessas pessoas, ou seja, apropriação cultural, e o Danielson vai propor essa ação, que chama a performance Pajá Onça Hackeando, a 13ª Binal de Artes de São Paulo, em que ele vai fazer um percurso por essa obra, que era uma instalação com várias fotos, muitas fotos gigantes, vestido de Pajá Onça, como aqui a gente está vendo na esquerda, e, enfim, passar por essas imagens, de uma forma, ritualizar, curar um pouco essa apropriação que foi feita, e ele compra na lojinha da Binal esse livro, que é a grande história da arte, a história da arte, em que só tem pessoas brancas assinando, muitas vezes se apropriando da cultura, seja africana, ou, enfim, indígena, das Américas, de Abiala, ou outros territórios, e ele faz essa ação, questionando, ele vai rasgando esse livro, e falando, que é uma apropriação cultural, que é a arte indígena, questionando esse lugar da arte, e que é, muitas vezes, apropriação, na verdade. Então, eu pensei aqui também em trazer a relação da tatuagem na pele, como algo que também pode, é arte, mas é pouco visto como arte, mas, um sítio da arte, grande arte, que está dando aquele livro, né, mas que também é um lugar de escrita, de história, de memória, da pele, e que também, muitas vezes, é apropriado, pela fotografia, né, que é um instrumento de poder muito grande. Essa aqui é o Wango do Aguei, que é uma, enfim, da tradição filipinas, é uma mulher tatuadora, tradicional, que tem uma puta técnica, e muito reconhecida pelo trabalho dela, então, eu pensei na tatuagem também como esse lugar de fronteira, né, entre arte e arte corpórea, enfim, body art, né, esse lugar tênue das artes que hierarquizam formas de arte e se apropriam de alguma forma, né, porque a fotografia dela é arte, mas a tatuagem que ela faz, não sei, né, se ela está em grandes museus. É só para, enfim, na mesma, que agora a gente vai estar com pouco tempo para conversar. Eu acho que eu vou trazer uma acitação, só pensando que eu estava lendo o Que era do Céu, que é do David Copenawa com o Bruce Albert, e aí eu achei muito curioso que o ele vai falar sobre peles de papel, quando ele vai falar da palavra escrita, né, sobre o próprio livro, sobre o próprio livro dos brancos, a memória dos brancos, e aí eu vou ler a acitação, tá? Os Yanomami chamam as palavras escritas e de modo mais geral os documentos tendo ilustrações, revistas, livros, jornais, de utupar siki, peles de imagens. Para o papel, utilizam a expressão papel siki, peles de papel. Referem-se à escrita com termos que descrevem certos motivos de sua pintura corporal. Oni, série de traços curtos, turu, conjunto de pontos grossos, e iãi-cano, sinusoides. Escrever é, assim, desenhar traços, desenhar pontos, ou desenhar sinusoides. E a escrita é te-a-o-ni, é um desenho de palavras. Com certeza não pronunciei certo várias palavras, né, é uma mãe, mas a ideia também de que eu achei curioso pensar o papel como pele, a escrita como possibilidade de pele, e por isso pensar a tatuagem também, enfim, a própria pintura corporal, essa memória, pensando no trabalho da Castiel também, com o corpo-flor, que se evoca e traz memória, e a pele como um lugar em que se inscreve em coisas, que se transmite conhecimento. E aí o Denilson é também muito humorista, ele vai trazer, tensionar essa essa memória, enfim, e profanizar de uma forma, imagens sacralizadas na arte, como a Monalisa, e ele chama essa de Jocunda Cunha, que é a Monalisa indígena, e também para, enfim, pensar só outros artistas passando rapidamente, Os Toques de Neves, que com essa obra, essa série da Sena Cientista, da direita, ele vai recriar imagens que ele, né, tem de referência a sena cientistas, enfim, tradicionais, substituindo por corpos de mulheres negras, né, então trazer essa memória, refazer essa memória, ele trabalha muito com a sobreposição, manipulação de negativo, a própria fotografia como camada, que pode ser, enfim, pele, né, que ela pode trazer, recriar a memória, recriar a história, recontar algo, né, e a Regina, a Rosana Paulino, também, com essas suturas, né, as peles, né, apropriada a fotografia antiga para criar outra narrativa, e aqui, por último, duas obras, essa aqui, é como a Castiel também expôs parte da obra do Corpo Flora em uma exposição individual dela, que a ideia de que o corpo está presente, mas, enfim, por outra camada, são outros corpos, mas, enfim, a pele está aí, a pele existe, independente de ter fotos da performance ou não, eu acho interessante como a sensibilidade, ela pode estar num objeto, né, e não necessariamente na imagem do corpo, e aqui, o trabalho para finalizar mesmo, que eu me estendi bastante, desculpa, o Iagor Pérez, que é de Recife, ele é pernambucano, e ele trabalhava muito com performance e aí ele, como ele também consegue, né, trazer para a relação espacial, né, transmutar essas peles, né, já trazer para a terceira pele, para o espaço, esse lugar do sensível, ele cria essas estruturas, né, de ferro e preenche elas com peles, né, com uma camada também que, enfim, dá outra sensibilidade, né, outra relação corporal. E, gente, tá, é isso, daí um trabalho, um último trabalho da Namentieta também, só para pensar também pele de papel, né, enfim, o que é a árvore, onde se escrevem, onde está a memória da árvore como pele também, eu acho que a ideia de, né, o papel vem da árvore, da história, enfim, acho que tudo se tensionando, né, essa possibilidade de, de criar, por várias camadas, a ideia de, de pele, e de sensível, e de memória, e de escrita. E aí,